Filma o Daniel falando Não, ele vai sussurrar, cara Não é por aqui que ele vai falar Tá travando ainda, ô... O João? Não Tá beleza, tomara que ele não... Eu sou o último, deixa eu fechar os programas aqui pra mim não travar no meio da ida Vai, Ana, pode ir agora Vai, 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 Ana Vai? Vai Foi outro, foi outro, não vai mais, não vai Fica, não vai, Ana Não vai, né? Ô, Ana ficou ausente, eu acho, mano Travou o colega Agora espera, deixa ele ir até o momento Afinal, depois vai você Eu vou fazer um efeito deles assim, mal rápido e depois voltando Mal rápido É, a gente tá lá perto e vai, vai pro último Deixa eles ir Tá, deixa eles ir Vai sussurrando pra eles, né? Tá muito alerta É você, mas tem que ser a última, porque se errar, só é um depois É a última? É É a última? Tá, beleza Tá, beleza Maldita lag O lag dela é no feminino É a Ana Clara? É a Ana Clara? Aham Seu computador vai ter aí 0.00001 de HD e 1 de... Esse é o antigo Esse é o antigo É o Windows NT É o Windows NT Sim, aham É o Windows O que é o Windows NT? É o Windows NT Eu quero saber do Blizz Não é o Windows NT Pera aí, o Blizz tá... Não entrou ainda não, ele tá bravo comigo Por quê? Você tá gravando Ô, foi o outro, velho O que que é isso, doido? Deixa, deixa, continua, continua Eu corto, eu corto de voz Esse trouxa aí eu corto Ó, mano, mas agora eu acho que não tem não, vê aí no quarto quantos que tem Deixa, tá, Ana, não tem problema Por quê que o Blizz tá gravando com isso? Depois só faz a parte dos caras chegando Não, não tem problema, pode continuar Eu vou dar um jeito, sai Ô, mano, qualquer coisa, se der algum erro eu paro Aí deixa todo mundo ficar parado Olha isso, velho Deixa esse cara, deixa isso É a Ana Clara É, só foi a Ana Clara Não, não é, não é, não é, não é, não é só a Ana Clara Eu vou dar um tiro Oi, o que que você quer é? O Daniel tá nem afoso, velho Mas você também Sem querer você faz um filho Tá cortando a língua aí Sem querer você faz um filho Eu não tive E eu sem querer você faz um filho Querendo também A câmera tem Aí Tá não Essas partesinhas dá pra cortar de boa Por quê? Eu vim isso de lá, com esse ano Tá ficando bacana, tá ficando bacana. Se eu conseguir ganhar tudo, se eu sentar uma foto é difícil, imagina a próxima, vai ter que sair com 50 pessoas no quarto. Nossa, véi, não tem nem amigo pra isso. Eu tenho, eu tenho. A verdade é que eu tenho. Ô, o outro virou pra outra pessoa ali, vocês viram? Deixa, deixa, de boa. Sim. Oi. Que eu falei que não ia mais emprestar o totem. Não entende. Ué, foi a PAMI. Por que? Sim, ela falou pra mim que ele tava com muita moral, não sei o que. Vai ficar em 10 segundos o vídeo, vai estar desfortado, tá ligado? Eu não sei. Assim não, pai. Eu não sei, eu não desacredito. Só que eu vou colocar uns efeitos que eu aprendi de fazer. Ela falou que ele tava muito bobo com os modos. Não, não, não era. Pô, saiu um, mano, saiu um. Você foi amigo do Blizz, não. Saiu um. Ué, mãe, depois eu falo com ela. Ah, tem outro. Deixa, 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 deixa. Eu gosto do Blizz. Não, mano. O que é esse? Deixa, querido, mano. Eu vou querer ocupar um lugar lá que tava vago. Eu vi, mãe, eu vou conversar com ele agora. Eu vou ficar triste, eu vou ficar triste. Você sempre foi a vontade. Quem vai, quem vai? Eu sou Elda? É. Pô, por que que você não falou por aqui? Ô, mãe, vai ser você sussurrando no vídeo, vai. Você não precisava ter sussurrado comigo. Ô, Daniel. Eu sou o próximo. O outro virando ao contrário pra sussurrar, vai. Nossa. É. Ô, foi dois, mano. Que isso? Você tá ficando da hora. Mas vai ficar uma bagunça, vai ficar ali. Travou, velho. Minha internet quase caiu aqui. O bagulho filmou. Você tá se masturbando. Ah, não é? Tá doida. Isso aqui sempre foi assim, você lembra, não? Quando eu era pequenininho. Eu lembro que o Yuki sempre falava. Claro. O que é? Você vai falar comigo. Eu vou, a sua bacharaneta. Isso, tem quantas pessoas no quarto, velho? Manda um carinho, ele vai me for. Fala no fome. Pega. Para, ativou duas amenas, duas amais, eu... Ô, ele tem arma. Tá, eu gosto muito dele. O primeiro vai começar com ela. Ele quer que ele é criancinha ainda. Eu vou falar assim, feliz ano novo chinês, tá ligado? Fala aí, fala aí. Fala aí. É no engogo, mãe. Aí do nada, alguém passa um site fora de 18 anos. É no meu domínio. O Daniel passa o site. Ô, vou mandar meu... Manda que site. Vou mandar www.rabu.com. Eu mando. Não, calma, calma, manda seu Facebook por aí, tá ligado? Não, pô, aí vai dar ban. É melhor mandar o rabu. Manda, dada.rabu.com.br. O punk. 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 Não, pô, eu vou mandar o rabu, pô. Mandar o rabu quando terminar. Ô, não vira de costas. Quem tá ali? Quem tá ali virando de costas? Vira direito, mano. Mas que é esse que é? Ai, olha, eles estão todos sussurrando. Pergunta aí se alguém da prisão ligado já começou malhação. Já começou malhação alguém aí, sabe? Ô, mano, tá indo tudo errado, velho. Ô, corta ele. Corta ele ali, ó. Passa na frente dele, do maluco que ficou ausente. Ô, não dá. De novo, viu, cara? Espera aí, gente, espera aí. Aí, ele andou ali, conseguiu. O outro de atrás que não consegue, né? Começou malhação, alguém sabe? Ô, moleque, você é um tupi, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Caraca, certinho, mano. Certinho, nossa, velho. Só falta você, mano. Ô, mano, vai. Olha que tá saindo, olha. Olha isso, velho. Olha que tá saindo do bagulho. Eu não sei pôr zoom. É, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Caraca, será esse eu vou. Que massa, mãe. Que massa, mãe. É uma promoção. É, você que tá na porta? É, eu vou. Eu solto. Vai mandar, W, 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 W. Eu vou começar a quicar todo mundo, pra todo mundo sair, né? Velho, Dan? Não, mas eles vão sair de nada. Mas não tem problema, eu preciso sair no trilho. Vai quicando, vai quicando, vai quicando. Sai quicando de um em um. Quica de um em um. Qualquer coisa fica feio, você... Ai, vai saindo todo mundo, pronta. Quica eu também, pra eu me quicar. Que da hora, me quica também, pô. Me quica. Vai daí, vai. Traga o carro. Ah, velho, voltaram pela porta. Paga, depois você corta.